Eu acho que tá abandonado mesmo? Pelo jeito, cara. Casona, meu. Tem até a luzinha de... Luzinha de Natal. Tem mesmo, caralho. Tá vendo? Pera aí. Vamos olhar aqui, ó. Tá assim, cara. Olha, Thiago, como tá esse chão. Olha o tamanho dessa varanda, Thiago. Caramba, olha. Que casa grande. Ó, duas janelas. Tá abandonado, olha aqui, olha aqui. Tá abandonado, assim. Ó, tá abandonado. Tá. Mas tem alguma coisa, né? Parece. Fala, galera. Eu sou o Thiago Fracão e seja bem-vinda a mais um vídeo. Galera, eu e a Thaís estavam indo atrás de uma lenda que foi nos passados. E na beira da estrada a gente avistou essa casa. Eu falei, Thaís, parece que aquela casa lá tá abandonada. Pelo por causa do mato, né, Thaís? Tem muito mato aqui e depois a gente vai mostrar pra vocês. A Thaís falou, será? Falei, vamos lá dar uma... Vamos lá olhar. Paramos o carro e a gente chegou aqui e realmente parece que a casa tá abandonada. Não sei se ela está aberta, a gente vai tentar entrar lá dentro, fazer uma exploração, ver como que é essa casa aqui. Será que essa casa aqui é assombrada, Thaís? Então, será que aconteceu alguma coisa aqui que abandonaram ela? Parece ser uma casona, hein, cara? Muito grande. Olha os detalhes dela, tudo, tá vendo? Bonita, né, cara? Uhum. Eu vi um disjuntor ali, depois a gente vai dar uma olhada. Galera, parece ser uma casona com um casarão daquelas de coronel da época, assim, né? Olhando assim o formato dela, bonita, né? Uma pessoa mais bem de vida, né? Uma pessoa mais bem de vida. E parece, olhando assim o chão, né, Thaís, ó, parece que essa casa aqui tá um tempinho aí abandonada, né? Teve já um bom tempo, né, Thaís? Vamos tentar entrar pra dentro aí? Vamos. Galera, deixa o like, se inscreve no canal e bora pra mais uma exploração. Aí, ó, Thaís, ó. Tenta abrir. Esquisito isso aqui, né? É telhinho de mosquito pra entretar, pra entretar lá. Tô trancado, deve ter alguma coisa. Tenta branca ali, ó. Ah, é, parece que tá em cima, né? É, tem uma porta aqui. Tem uma porta aqui. Aqui, Thaís, ó, vamos vir aqui primeiro, rapidinho. Aqui, ó. Falei que tem um disjuntor aqui, ó. Tá vendo? Aham. Parece mesmo, Thaís. Ó, tem varal, tá vendo? Sim. Vamos dar uma... Vê se tá ver? Aham. Ui, uma barata aqui. Quê? Uma barata. Ó, e tem uns prédios nervosos ali. Ó, tem uns potes aqui. Parece? Deixa eu ver. A janela aqui, ó. Antes de entrar, Thaís, deixa eu dar uma olhada aqui em volta. Aqui, mais uma janela. Dá uma olhada em volta dela. Mas nem sabe saber? Aqui não tem nada, só tem... Vamos ver aquela porta lá mesmo. As janelas estão abertas. Se a gente não conseguir entrar pela porta, a gente entra pela janela. Tá. Parece que não tem nada. Ah, tá aberta. Que susto. Mano do céu, que susto que eu levei. Licença. Licença? Ah, essa casa aqui faz tempo que ela tava andando lá, né? Tá vendo que uma marcação esquisita? Olha aqui, Thiago. Quando fechava a porta, ó, colocava uma tranca, ó. O pessoal tinha medo. Será que aconteceu alguma coisa aqui? Alguém tá rodeando alguma coisa? Então... Esquisito, né? Aham. Bota os negócios aqui, ó. Tinha alguma coisa ainda. Então, os zinatos são aqui, ó. Então. Olha. Tinha alguma coisa. Isso que estranha essa cor aí, né? Essa câmera aqui me levou um instusto, ficando ali. Eu me assustei, cara. O que que é aí? É um quarto. Só um vinte e três. Tá muito. O senhor não levou pastor e nada me faltará. Olha, deixaram até... Olha, fecharam algum buraco que tinha na parede. Ah, provavelmente devia ser um... Já aconteceu nada. É, pode ser. Ah, tem um bobeiro aqui, né? Tem nome? Tem dos suíços. Dos suíços. Mas eu não falo não, se tiver. Aí em cima que parece que tinha um lugar de ar-condicionado. Tiago, ó. Tem a marca aqui na parede, ó. Essa pessoa nasceu, Thaís? No dia dezesseis do dois de sessenta e sete. Sessenta e sete. Sessenta e sete. Olha, é grande essa casa, hein? Realmente tá abandonada, não é, cara? Por que será que tá numa casona dessa? Então... Ó, tá vendo os detalhes da casa aí, ó? Meio que arredondada, arredondada, ó. Você não ensina aí. Olha, olha, aqui ó, a cozinha, Thaís, olha. Ah, aquela parte do seu... Ah, tem uma madeira, ó. Ah, falei pra você que tinha alguma coisa pra ver. Mas é grande pra caramba. E, cara, só essa madeira que segura, ó. Cozinha grande. Tiago, tinha alguma coisa aqui, ó. Uma porta, tá vendo que não tem rodapé? Tá com marca na parede, ó. Tem mesmo? Sabe o quê? Aqui, saiu lá pra fora? Ó, mas... Tem uma janela ali, né? Tem aquela janela. É. Eita, tem guarda-roupa, cara. Ai, a janela aberta tá ali lá de fora. Olha o guarda-roupão. Que era o guarda-menina, pelo jeito. Rosa. Nossa, guarda-roupa grande, hein, cara. Gente, gente. Olha a porta pra lá. Deixa eu filmar aqui em cima, aqui. Vai que tem alguma coisa que a gente não vê. Olha o guarda-roupa grande. Ó, um monte de fogo. Vai ter um negócio aí. Fogo, né? Banheiro. Nossa, que manhã estranha. E fingir? Dá até uns negócios no chão, pra deixar. Espera aí, deixa eu filmar. Galera, ó. Como que dá esse lado na esquerda? Está visando. Tem um tapete ali. Nossa, aí os registros, como que ligava, Thaís? Olha lá pra cima, o jeito que ela... Então. Que esquisito, cara. Vamos dar uma volta na porta da casa, pra ver? Vamos. Como que é? Olha aqui o jeito que fechava a porta. Olha aqui dessa porta. É, olha o jeito que fechava aqui, ó. Camela. Grande, né, cara? Grande. Morar uma família grande aqui, eu acho. O que você acha? Não, não acho. Mas agora, aquele cômodo, deve ter alguma porta ali no fundo. É, deve ter alguma, por isso que falei, vamos dar uma volta. Por quê? Fecha aqui. É, porque esse cômodo aqui não faz parte aqui. Não. É aquela porta que você falou. Eu acho que era uma porta lá dentro. O tanque. Nossa, o que foi? Mano do céu. Cobra? Largato, cara. Ai, Thiago. Entrou ali dentro, cara. Susto. Fiquei que era cobra. Eu vi o rabo dele, cara. Ai, o rabo. Nossa senhora, mano. Você é doido, tio. Sumiu, ó. Entrou pelo cano. Entrou dentro do cano, eu vi ele entrando. Ah, tá aí, fechado. Ah, mas entra como, então? Hã? Entra como, então? Então, ó. Três portas. Olha lá, por dentro eu só vi, eu não vi, eu só vi essa porta aqui, trancada. O item de abelha, tá vendo? Uma abelha aí, cara. Deixa eu tentar filmar ali e apanhar a cana. Como que entra aí, então? Entra? Por que que lacraram? Será? Oh! Tem abelha aí. Sai, transmita aí. Tem abelha? Cara, será que tem abelha ali dentro? Eu não sei. Mas, Thiago, por que que lacraram isso daqui? Eu não sei. Vamos ver se tem porta aqui do lado. Ó, não tem. Ah, tem uma janela aqui. Tem uma janela. Aí, tá aí. Fechado, cara. Peraí. Deixa eu ver. Mas daqui não dá acesso aos outros lá. Não. Ó, uma porta trancada, ó. Vai ser só por partes do fogo. Queria, Thiago? Por que que eles trancaram, isolaram? Eu não sei, cara. Eu não faço ideia. Que estranho, né? Esquisito, cara. Vamos dar uma dar a volta aqui. Nossa, agora eu fico empregada com isso, hein, cara? Ah, aqui é aquele um, ó. É, o do guarda-roupa, né? É, ó. Do guarda-roupa. Ó, as calçadinhas tudo estouradas. Faz tempo que isso aqui tá abandonado, pelo jeito? Eu acho que não faz tanto tempo. Eu acho que se tiver, Thiago, vai ter uns cinco anos que ela tá abandonada assim. O que será que aconteceu aqui? Então, por que que aqueles três cômodos foram lacrados à entrada? Qual o mistério que tem nessa casa? Por que tá lacrado lá? Esse cômodo aqui, pessoal, tá lacrado de tudo. Que foi onde você enfiou a câmera que tava as abelhas. Não, é o outro. Esse aqui é o primeiro cômodo. Que é essa janela. É três portas, é? Não tem janela lá. Não tem janela, só que... O que que será que tem aí dentro? O que que aconteceu? Fiquei intrigada agora, hein, cara? Fiquei curiosa. Fiquei curiosa também. Bom, três cômodos, lacrado. Não tem como entrar nem sair. Por que será? Estranho, né, Thaís? Muito. Galera, vou encerrar esse vídeo por aqui. Vou tentar descobrir mais sobre essa casa. Vou pesquisar por aí. A gente só ficou curioso, pessoal, que a gente viu essa casona abandonada. Sim, mas por que que ela tá abandonada? Então, agora ficou um mistério, né, velho? Ficou um mistério. Galera, vou encerrar por aqui. Deixa o like. Se inscreve no canal se for inscrito. Até a próxima. Tamo junto. É nóis, falou. Fui!